E isso já aconteceu com você? Seu próprio governo tentando te matar? A única pessoa capaz de parar o melhor agente secreto de todos. Ele previa todos os meus movimentos antes de fazer. É ele mesmo. Acho que sei porque ele é tão bom quanto você. Ele é seu clone. Próximo domingo, depois de Família Paraíso. Quantos outros de mim existem por aí? Projeto Gemini em Campeões de Bilheteria. Amém.